Olá pessoal, mais uma aula de biostatística. Hoje a gente vai ver como que ocorre a representação gráfica, ou seja, como visualizar os dados amostrados numa pesquisa estatística. Então, após a coleta de dados, então todo o trabalho científico precisa de coletar dados, seja de humanas, de exatas, de biológicas, o que for. Todos esses dados devem ser resumidos. Esse processo de resumo dos dados é a famosa apuração, tem uma eleição, você pega todos os dados e faz uma apuração deles. E como que eu posso representar esses dados? Na forma tabular, tia de tabelas, e na forma gráfica, né? A gente sempre vê uma tabela ou um gráfico. Na forma tabular, os dados são apresentados em tabelas, mas tem regras, tá? Simples, mas tem. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela, dá pra ver que ela não tem linhas na vertical, ela é aberta na vertical, tá vendo? Aqui entre as colunas X, Y, Z, W, não tem linha vertical cortando, não se usa linhas internas nem externas, tá bom? Só aqui na horizontal pra encerrar a tabela, iniciar ela e separar aqui alguma linha específica. E aqui tem regras. Aqui sobre a tabela vem sempre o título, que deve preceder a tabela e designar o dado em estudo. Ou seja, o título tem que falar sobre o que a tabela está representando. Ah, professor, pode colocar o título embaixo? Não, o título é em cima, tá bom? Por isso que tá aqui. Ele fica sobre a tabela, tudo bem? Aqui eu tenho o cabeçalho, que especifica o conteúdo de cada coluna, que sempre fica um pouquinho mais escurinho, ele é diferenciado, então aqui, X, Y, Z, W são algumas variáveis. Esse é o meu cabeçalho. Onde eu coloco os dados é o meu corpo, que é o conjunto de linhas e colunas onde vou colocar os dados. Geralmente você vai colocar média, você não vai colocar seus dados brutos. Então é importante até dizer isso na estatística. Você nunca coloca seus dados brutos no trabalho, você coloca média, você trabalha. Porque se você coloca seus dados brutos, qualquer outra pessoa pode pegar os seus dados e trabalhar outros testes estatísticos. Tudo bem? Nunca dê seus dados, os dados te pertencem. Então isso aqui é o básico de uma tabela. O título, o cabeçalho e o corpo. Algumas ainda podem apresentar a fonte, que vai indicar a origem dos dados. Então se você pegou de um livro, de um jornal, de onde for. E notas destinadas a esclarecer algum dado da tabela. Então às vezes tem dois pontos, uma cruzinha, um asterisco. E você vai falar aqui embaixo. O que significa? Então às vezes, aqui na segunda linha, no W, você não conseguiu amostrar. Ou o dado era muito pequeno, ficou 0,000000. Ou seja, um traço. Então você coloca aqui, que foi. Não foi colocado o valor, porque era muito pequeno. Ele não tinha relevância. Tudo bem? Então uma nota. Não é obrigatório. Tudo bem? Se é o seu trabalho, você não precisa colocar a fonte. Porque o seu trabalho é a própria fonte. Agora você está colocando o dado de uma outra pessoa, você tem que colocar a fonte. Tudo bem? Mas todas as tabelas têm que ter título, cabeçalho e corpo. Olha aqui um exemplo. Então qual é o título? Casos registrados de intoxicação humana segundo a causa determinante no Brasil em 1993. Qual? Cabeçalho, ou seja, o que cada coluna fala. A causa da intoxicação, a frequência absoluta e a frequência relativa. Tudo bem? Coloca aqui em porcentagem, entre parênteses, coloca a unidade de medida. E aqui eu tenho o corpo. Então, acidente, abuso, suicídio, profissional, outros, ignorada. E aqui tem um diferencial que é o meu total. Tudo bem? Essas aqui, tabelas que todo mundo já viu. Uma outra tabela, essa aqui, que tem o título Mulheres com 30 anos de idade segundo a pressão sanguínea sistólica em milímetros de mercúrio. Qual o meu cabeçalho? Classe, classe etária, o ponto médio, a frequência absoluta e a frequência relativa. Olha aqui uma coisa interessante. Professor, o que é isso? 90 a 100, 100 a 105, 105 a 110. Está vendo que eu tenho esse tracinho diferente? Isso aqui significa intervalo. Quer dizer que nessa primeira linha aqui, eu tenho mulheres com de 90 a 99,9999 milímetros de mercúrio de pressão sanguínea sistólica. Tudo bem? Está vendo? Onde ele fecha quer dizer que está dentro. Então, 90 está dentro, 100 não está. É o que vem anterior a ele. Então, aqui já tem de 100 a 105, ou seja, essa classe aqui representa todas as mulheres com pressão sanguínea de 100 a 104,9999 milímetros de mercúrio. Como trabalhar em uma tabela isso, se eu quiser colocar em um gráfico? Você vai achar o ponto médio. Tudo bem? Quem vai ser o ponto médio? A média entre os dois valores. Então, 90 mais 100 dividido por 2, 95. 100 mais 105 dividido por 2, 102,5. Olha lá embaixo, 150 mais 160 dividido por 2, 155. São as médias, tá? O ponto médio é a média do intervalo. E aqui, 160 e mais. Frequência absoluta, 6, 11, 12. E a relativa, que ficou igual aqui nesse caso. Então, tabela não tem segredo. Já os gráficos têm alguns tipos. Vai facilitar a visualização dos dados. Aqui em uma tabela você coloca os números. Num gráfico você põe uma figura geométrica e a partir disso você interpreta. Então, por exemplo, vamos ao plano cartesiano, sempre se originando do x, do zero, desculpa. Eu vou ter o eixo x, que é o eixo das abscissas, que é o que está na horizontal. E o eixo y, que é o eixo das ordenadas, que está na vertical. Sempre aqui no eixo x, nós colocamos a variável independente. E no eixo y, a variável dependente. Ou seja, vamos colocar, por exemplo, concentração de água nas células pela idade. Conforme vai envelhecendo, diminui a quantidade de água na célula, tudo bem? Qual que é a variável independente? A idade. A idade depende da água na célula? Não. A água na célula depende da idade? Sim. Então, sempre você coloca uma variável independente aqui no eixo das abscissas. E a dependente no eixo das ordenadas. E se as duas forem independentes? E se as duas forem independentes? Aí não tem problema. O gráfico sempre vai ser igual. Então, primeira coisa. Discriminação das variáveis nos eixos. Eu tenho que colocar o que é em cada um deles. Tudo bem? Colocar, por exemplo, é tempo? É o quê? É em segundos? Em horas? Minutos? Dias? Anos? O título sempre vem na parte inferior. Então, diferente da tabela que o título vem na parte superior, no gráfico ele vem na parte de baixo. Então, vai estar lá. Figura 1, tal, 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 tal. Figura 2, tal, tal, tal. Escrevendo tudo. Ok? E temos alguns tipos. Temos o de barras, os de setores, que é o de pizza, o histograma e o polígono de frequências. Olha o gráfico de barras. Fica deitado, né? Então, aqui eu coloquei a tabela para a gente ver os dados. Internações em estabelecimentos de saúde por especialidade. Tá? Esse que é o título. O cabeçalho, a especialidade, a frequência e a frequência relativa, tá vendo? E aqui a fonte IBGE 1992. Então, aqui eu coloquei a frequência relativa no eixo X. E aqui, quais as especialidades? Tá? Isso aqui não tem um sistema de unidade de medida. Então, assim fica da melhor maneira visível. Os dados a gente coloca aqui embaixo. Tá lá. Quem mais temos? A médica. Depois, ginecologia, obstetrícia. Outras, cirurgia, pediatria. Tudo bem? A barrinha vai até o valor da frequência relativa. Tudo bem? Por que não coloco na absoluta? Olha o tamanho desses números. É sempre melhor atablar na relativa, em porcentagem. Então, coloca ali que é em porcentagem. Um gráfico de setores. Tem que atablar um pouquinho com geometria. Olha aqui. Tem um outro conjunto de dados. Cidade de origem dos alunos ingressantes no curso de Ciências Biológicas em 2020. Então, as cidades, a frequência, o número absoluto de alunos de cada cidade. Então, Bauru trouxe 28 alunos para o curso. Jaú tem 3. Agudos tem 1. Garça 2. Pederneira 7. Bariri 5. Bitinga 11. Mas qual é a frequência relativa? Ou seja, a porcentagem. Então, 28 alunos representa 49% dos alunos da sala. Ah, e como que eu acho a frequência relativa mesmo? Simples. Você pega o valor absoluto e divide pelo total. Então, 28 dividido pelo total de alunos vai dar 49%. 3 dividido pelo total de alunos, 5. E como eu coloco isso no gráfico de setor? Uma regra de 3. Determina a angulação dos dados. 100% não representa meus 360 graus da circunferência. Logo, minha frequência relativa representa quantos graus? Então, se 100% representa 360 graus, 49% representa quantos graus? Só fazer, usar um transferidor e você monta na mão um gráfico de setores, o famoso gráfico de pizza. Temos o histograma, que é o gráfico de colunas. Lembra? Deitado na horizontal é barras, na vertical coluna. Então, aqui quais são os nossos dados? Alcoólatras crônicos segundo a idade na ocasião do início do hábito de ingerir bebidas alcoólicas. Aqui nós temos idade em anos e a frequência. Mas olha aqui, não estou em intervalo? Quando tem um intervalo assim, é muito mais prático e até bonito de se ver um gráfico de colunas, um histograma. Então, aqui ó, idade e o número de alcoólatras. A idade depende dos alcoólatras? Não. Os alcoólatras, o número de alcoólatras depende da idade? Sim. O recém-nascido não bebe. Então, isso tem relação. Então, também que minha frequência aqui foi, minha, desculpa, minha classe é de 5 a 10 anos. Ou seja, de 5 anos a 9,12, que seria, né, meu, 9 anos e 12 meses. Então, ó, olha aqui, todo o intervalo. Ele representa 8. Entre 10 e 15, 13. Entre 15 e 20, 40. Entre 20 e 25, 29. E entre 25 e 30, 21. E 30, 35, 10. Tudo bem? A partir disso, a gente pode também fazer um polígono de frequências. É o mesmo dado. O polígono de frequências, ele vai pegar o ponto médio. Então, ó, lembra que a gente tem que achar o ponto médio? No intervalo de 5 a 10, qual que é o ponto médio? 7,5. No intervalo de 10 a 15, qual que é o médio? 12,5. Entre 15 e 20, 17,5. Então, você vai só pontuar. Começa no 5 e vai no 7,5, que é a média desse intervalo. Depois do 7,5, vai pra 12,5. De 12,5, 17,5. Depois, 22,5. 27,5. 32,5. Até o final, que é o meu 35. Se eu retirar as colunas lá de trás, eu vou ter esse polígono de frequências. Então, tá vendo que em tabela você tem os valores. Num gráfico, você consegue ver, visualizar que cresce, depois diminui. No olhar, você já identifica isso. Então, a representação gráfica, tanto tabular, mas especialmente a gráfica, ela traz muitas vantagens no trabalho científico, porque você vê os dados. Não são aquele monte de números. Você vê e interpreta e toma a sua decisão. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.